Se você é fã desse cara que tá aparecendo aí na tela, Kylian Murphy, assiste esse vídeo até o final, pois a última produção mostra o ator de uma forma totalmente diferente. Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui do Taberna Geek e o vídeo de hoje são filmes com Kylian Murphy para você assistir. Sim, essa é a forma que se pronuncia o nome dele. E se você gosta do trabalho do ator, essa é uma ótima lista para você acompanhar. Abrindo o vídeo, eu selecionei a produção mais recente em que ele participa, que é Um Lugar Silencioso parte 2. O filme se passa logo após os acontecimentos do primeiro filme, então é necessário ver a primeira parte para entender a história. Ambas as produções são sensacionais e vale muito a pena assistir. Além de ver o Kylian Murphy em ação, você vai curtir muito o enredo. Para quem quer entender a história da trama, Um Lugar Silencioso mostra uma realidade pós-apocalíptica, onde a população da Terra foi dizimada por uma entidade assustadora que ataca quando escuta um menor sinal de barulho. No primeiro filme, acompanhamos uma família que tenta se manter em total silêncio para sobreviver à ameaça que ronda sua casa. O segundo mantém a premissa do silêncio, só que é uma aventura mais arriscada, já que essa família está vagando pelo mundo afora e acaba encontrando esse personagem do Kylian Murphy, que é um dos principais. O segundo filme é No Coração do Mar, que conta com Chris Hemsworth, o ator do Thor, interpretando o protagonista. No elenco também temos Tom Holland e, claro, Kylian Murphy. Em No Coração do Mar, o navio baleeiro Essex parte em busca de óleo de baleia no inverno de 1820. Eles navegam por meses em busca de baleias, mas quando encontram, se deparam com uma grande ameaça, uma gigantesca baleia branca que irá lutar por sua sobrevivência e acaba atacando o navio e sua tripulação. A grande tragédia marítima da vida real inspiraria Moby Dick. O personagem de Kylian Murphy é um desses marinheiros e o cara é bem guerreiro nessa história. O próximo filme é a primeira grande produção de sucesso em que Kylian Murphy trabalhou. E, claro, estou falando de Batman Begins, esse filme inicial da trilogia de sucesso do Cavaleiro das Trevas. O Atom ficou com a missão de interpretar o Dr. Jonathan Crane, o espantalho, e se saiu muito bem no papel. Ele ainda sumiu em uma entrevista que quase chegou a interpretar o Batman e até mesmo usou o uniforme durante as audições. Porém, o papel acabou sendo do Christian Bale mesmo. Como dito, esse é o filme inicial da trilogia. Batman Begins dá início à jornada do Batman e desenvolve o vilão espantalho interpretado pelo Kylian Murphy. O quarto filme da lista é Dunkirk, uma parceria que une Kylian Murphy, Tom Hardy e Christopher Nolan novamente. A história gira em torno da evacuação militar britânica da cidade francesa de Dunkirk em 1940 e da Operação Dínamo, que resgatou mais de 300 mil soldados em 800 navios cercados pelo exército alemão. O personagem de Kylian é um soldado que sofre um grande choque psicológico por causa da guerra. Sua aparição não é tão longa, porém, esse é um dos filmes da lista que vale a pena assistir. Além disso, tem um grande trabalho feito por Tom Hardy na tela. O quinto filme é Inception, ou em tradução, A Origem. Mais uma vez temos Kylian, Tom Hardy e Nolan juntos, mas quem rouba a cena é Leonardo DiCaprio, formando esse grande elenco. Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Kobe está entre os melhores na arte de roubar segredos valiosos do inconsciente durante o estado de sono. Além disso, ele é um fugitivo, pois está impedido de retornar aos Estados Unidos devido à morte de Mao. Desesperado para rever seus filhos, Kobe aceita a ousada missão proposta por Saito, um empresário japonês. Entrar na mente de Richard Fisher, o herdeiro de um império econômico, e plantar a ideia de desmembrá-lo. O último filme é polêmico e traz uma representação pouco vista do ator Kylian Murphy, que leva às telas sua interpretação do personagem Patrick Braden, na produção Café da Manhã em Plutão. Patrick é uma travesti numa pequena cidade da Irlanda. Filho de um relacionamento entre uma doméstica e um padre local, depois de abandonado pela mãe, Patrick foi criado por Ma Braden, que não suporta seu jeito afeminado. Juntamente com seus amigos, Patrick decide sair de casa e partir em busca de sua mãe verdadeira. Essa é uma das produções em que é possível ver a qualidade de Kylian Murphy como ator, e sua habilidade de se adaptar a qualquer personagem. E aí, você é fã do Kylian Murphy? Comenta aí embaixo quais produções você já assistiu com esse ator, e quais você vai assistir dessa lista, porque ele manda muito bem quando o assunto é atuar e deixar personagens marcantes. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like para impulsioná-lo e fazer com que esse conteúdo atinja mais pessoas. E se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. E não se esqueça de seguir os nossos perfis que estão aparecendo aí na tela. Obrigado por sua visualização, tamo junto e fui!